O que os nazistas se interessavam pela América Latina, gente? Isso ninguém tem dúvida. Não é novidade que eu tô te contando. O Brasil era e é um lugar estratégico no mapa. Nós tivemos espiões alemães em Santos, São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Tivemos uma negociação de Getúlio Vargas com a Alemanha nazista. O Gós Monteiro, um dos generais mais influentes, mais poderosos do Vargas, foi ter aulas de estratégia de guerra na Alemanha. Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, vários nazistas vieram pra cá com proteção. Morreram ou foram capturados aqui. Eu já contei alguns casos pra vocês. Tem links na descrição. Agora tem um fato no Amapá que intriga até hoje. Há poucas informações, muitas e muitas especulações. Era o plano Guiana. Eu vou contar pra você, mas antes deixa eu te pedir um favor enorme. Se inscreva no canal. É muito fácil, é só clicar no botão de inscreva-se. Também clica no sininho. Toda semana você vai ser a primeira pessoa do universo, da galáxia, a saber que tem vídeo novo aqui no Tá Na História sobre personagens e fatos históricos do Brasil e do mundo. Olha essa cruz. Olha bem essa cruz. Olha com mais atenção que você vai reparar que é uma sepultura. Uma sepultura com símbolos nazistas. Ela foi encontrada distante uma hora e meia de barco de Laranjal do Jari, cidadezinha linda no interior do Amapá. Uma frase está escrita na cruz. Joseph Greiner morreu aqui de febre em 2 de janeiro de 1936 a serviço da pesquisa alemã. Joseph Greiner era alemão, morava no Rio de Janeiro. Em 1935, ele foi contratado para ser um tipo de produtor de um grupo de alemães que estava vindo estudar uma região da Amazônia. Greiner, por falar o português, seria o responsável pelas contratações de pessoas na Amazônia, para lidar com o meio de campo burocrático, desde sempre muito presente na nossa história, até para cuidar das malas. E olha só, os caras trouxeram 11 toneladas de suprimentos, 5 mil munições e até um avião, um avião. Esse grupo de alemães era liderado por Schulz Kemp Henkel, um geógrafo estudioso de ciências naturais que tinha ganho muita fama logo no começo do nazismo. Na teoria, o grupo estava vindo ao Brasil estudar a flora, a fauna, o comportamento do rio. Na prática, o jogo era outro, meu caro, minha cara. Eles estavam afim de estudar profundamente aquela região para, quem sabe, instaurar uma base nazista naquelas bandas. Fotos e mais fotos precisavam ser feitas, um mapeamento perfeito para uma ação nazista desse vulto. Quem estava patrocinando? Quem estava colocando dinheiro nessa viagem? Ninguém mais, ninguém menos que Hermann Göring, um dos ministros mais influentes de Adolf Hitler. O governo brasileiro apoiou a ida dos estudiosos para a Amazônia. Que maravilha, que grupo inteligente. A morte do Greiner é um bom exemplo de que os alemães não tiveram moleza na selva. O grupo sofreu demais com as doenças, com enchentes, com danos materiais. Muitos filmes foram perdidos, armas, mapas. Isso porque eles estavam, como você está vendo na foto aí, acompanhados de caboclos da região e índios. Os índios da Paraí ajudaram muito essa turma, cara. O avião que eles trouxeram pifou, o que forçou caminhadas longas no meio da mata. Imagina se não tivessem os índios acompanhando, né? Pensa no desgaste. O raio-x aéreo da região não rolou, mas em 1937 o Schultz conseguiu entregar para o alto comando do terceiro Reich um plano minucioso chamado Plano Guiana, né? Era simplesmente colonizar, está cheio de formiga aqui, colonizar aquela região e invadir com pequenas embarcações, 150 homens, alguns submarinos, a Guiana francesa, a Guiana britânica e a Guiana holandesa. Tomando esse lugar maravilhoso, estratégico, aí seria fácil ter o controle do Atlântico e atacar o continente asiático, né? O Schultz vendeu isso daí, ele chegou a sonhar até com o nome. Guiana alemã, sabe quem seria o líder? Claro que ele mesmo, né? Como não? Schultz estava preparado para isso? O plano não foi à frente, porque provavelmente os nazistas estavam focados em outros desafios. A França, o país, seria tomada em 1940 e a Guiana francesa era uma consequência na cabeça dos nazistas inevitável, né? Os britânicos, sob liderança do Churchill, conseguiram aguentar heroicamente o tranco dessa experiência toda que eu falei para você, né? Além da enigmática cruz, que virou ponto turístico, restou um livro e um documentário, os dois têm o mesmo nome, né? Enigma da Selva Infernal, a direção é do Schultz, que se tornou uma pessoa muito famosa, né? Como diretor, produtor de documentários, né? Schultz chegou a ser preso, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, mas ele foi logo solto. Morreu em 1989, se não me engano, com cerca de 80 anos. O melhor dessa história é esse cara que você está vendo na foto aí. Ele morava em Belém, conhecia tudo da Amazônia e se recusou a ajudar os compatriotas alemãs, né? Ele não gostava de nazismo e eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Kurtz. Semana que vem... Expliquei rapidinho, né? Fui super rápido nesse vídeo. Semana que vem tem mais uma história para você. Eu quero mandar um abraço especial para o Levi, seguidor do Tá Na História, que me chamou a atenção para esse fato. Obrigado, Levi. É claro que eu espero também as suas dicas, as suas pautas. Pode entrar em contato comigo aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Também tem a página do Tá Na História. Ou se você quiser o meu e-mail, eu sempre coloco aqui também na descrição, tá? Beijo imenso para você. Vídeo rápido dessa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.